Olá, caros alunos do curso técnico e meio ambiente. Mais uma vez, estamos aqui na aula 3, sendo que já tivemos a aula 1 e 2 anteriormente, e a gente agora dá prosseguimento. Mais uma vez, eu aqui com o meu colega, professor Elias. Professor. Olá, caríssimos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês instrumental voltada para o curso de técnico e meio ambiente. Agora nós iremos ver com a professora a Gina da aula de hoje. Muito bem. Como o professor falou, aqui nós temos a agenda. Na aula 3, veremos apenas os tempos verbais. Como vocês podem ver, nós temos o presente simples. Vamos trabalhar o presente simples dos verbos na língua inglesa. Vamos trabalhar o passado simples e vamos fechar com o futuro simples dos verbos. Como é um curso que vocês já finalizaram, a gente está fazendo uma espécie de revisão. Por isso, não vamos nos aprofundar em outros tempos verbais. Seguindo. O que é esses tempos verbais? E qual é a importância de sabermos conjugar verbos em tempos diferentes para a compreensão de um texto? Vamos lá? Aqui falamos que nesse processo de leitura, que nós vamos trabalhar em cima de leitura de textos voltados para a área do meio ambiente, os verbos, os verbos, eles têm o quê? Grande importância para a compreensão, a compreensão de um texto. Na oração, são eles que exprimem ação ou estado. Bom, se eu tenho o verbo que exprime a ação ou estado, é claro que vai contribuir muito para o entendimento do texto. Através do verbo, podemos identificar até o sujeito. Hum, como assim? A gente vai ver isso ao longo das aulas, que através do verbo a gente pode identificar o sujeito. Então, veremos que conhecendo o verbo e o seu tempo verbal, a gente vai ter muito mais facilidade. Aí, o sujeito vai me permitir, vai me auxiliar a ver quem é ou o que pratica a ação. Os verbos são também essenciais para estabelecer o tempo, né? Como já foi dito, para estabelecer o tempo em que se dá a ação. Presente, passado, futuro. E aí, se eu estou lendo um texto e eu vejo que é um fato, geralmente esse texto vai estar no presente, porque é um fato. Se é uma narrativa de algo que aconteceu, vai estar no passado. Se é algo que há uma previsão para acontecer, vai estar no futuro. Tal qual na língua portuguesa. Não temos aí muita diferença desse sentido de tempos verbais nas duas línguas. Vamos ao primeiro tempo verbal. Nós temos aqui o presente simples, conforme a agenda. E antes de estudarmos o presente simples, é essencial que saibamos os pronomes pessoais. Bom, para eu conjugar um verbo, eu tenho que saber a pessoa que vai praticar essa ação. Já dissemos que o verbo é ação. Logo, retomando, revisando, quais são os tempos verbais, os pronomes pessoais da língua inglesa. Eu tenho aqui a primeira, eu vou pedir para o professor Elias, que vai lendo, e assim eu vou marcando. A primeira pessoa, I. E a segunda pessoa, you. Na terceira pessoa, é composto na língua inglesa de três pessoas, que são... E aí nós vamos ao plural. Ao plural, nós temos a primeira pessoa. We. A segunda pessoa. You. E a terceira pessoa. They. Lembrando que pronomes é aquilo que substitui um nome. Eu posso, por exemplo, ter um nome, Mary. Ou então o pronome she, que substitui Mary. Isso daí já é sabido de todos nós, né? Então, vamos dar continuidade. Uma vez reconhecendo os pronomes, vamos à conjugação do primeiro verbo. Um verbo muito importante para se ver logo de início, que é o verbo to be. Esse verbo que sempre é visto e é revisto, que significa, na nossa língua, ser ou estar. Aí você pode perguntar, por que é que é o primeiro verbo a estudar? Porque é o verbo que mais usamos no dia a dia. Porque significa um estado ou significa, é o ser. A todo momento eu estou dizendo, eu estou assim, ele é assim. Logo, é um verbo muito conjugado. Vamos ver esse verbo na língua inglesa. Nós temos. Aqui a gente vai conjugar juntamente com o pronome. Eu tenho a primeira pessoa, I, o verbo to be, fica, professor Elias, I am. Na segunda pessoa, que é you, o verbo fica, you are. Na verdade, o verbo é só are, porque eu já tenho a segunda pessoa, you. Para he, o verbo to be é? Is. Para she, que lembrando que tudo é a terceira pessoa, o verbo to be também é? Is. E it, que é usado para coisas ou para animais, o verbo to be também é? Is. Agora, no plural. No plural, nós temos uma facilidade. No presente simples, o verbo to be no plural, todos, é a mesma forma que é, professor? Are. Então, eu tenho we are, you are, they are. Então, vamos a exemplos. Olha, nessa foto aqui que está ilustrando, nós temos um exemplo que está conjugado, um pronome pessoal com o verbo to be. She is a nice teacher. Olha, eu tenho uma frase e eu tenho um sujeito que é alguma coisa. Então, o verbo to be, she is a nice teacher, que é, ela é uma professora legal. Nice, legal. She is. Por que que eu usei she is? Porque eu estou me referindo a uma figura do sexo feminino. Muito bem. Aqui, continuando, eu tenho o pronome it, seguido do verbo, como a gente já viu, is. It is my material. Este é meu material. Logo, eu tenho o verbo to be, é, que no inglês é o is. E eu usei it, porque eu estou falando de uma coisa. Which, porque eu estou falando de uma coisa. Material. Aqui, eu tenho mais uma frase conjugando. Eu tenho aqui. You are my students. Lembrando que aqui é a segunda pessoa do plural. Vocês são meus alunos. Logo, o verbo to be é are. A gente vai conjugando. Não dá para apresentar a vocês todas as pessoas, porque a gente está fazendo uma revisão. Vocês têm o material na apostila que podem rever. Vamos a mais exemplos? Nós vamos agora ver o uso do presente simples. O presente simples, a gente usa, é usado para ações do presente que fazemos no cotidiano. São ações de rotina. Por exemplo, eu digo. I study English every week. Every week, quando eu falo every week, que é toda semana, eu estou falando de uma rotina, de um hábito. E eu faço uma ação, que é a ação de estudar. I study. Aqui já não é mais o verbo to be. Aqui é o verbo estudar. I study. Outra frase. Eu tenho aqui. She comes to eat through in the morning. Olha, aqui é uma ação no presente. É uma rotina. She comes, que é o verbo vir. She comes to eat through in the morning. Mais uma ação no presente. Vamos ver se temos mais ações no presente? Nós temos com outros verbos. Vamos. Vimos o verbo to be. Vimos o verbo come, o verbo study. Vamos ver outros verbos com outras ações, com outros usos. Usamos também o presente simples em ações, situações, estados ou atividades permanentes. Ou seja, fatos. Por exemplo, my father, que é o sujeito. O verbo é lives in Italy. Isso aqui é um fato. Eu tenho o verbo live, que é morar ou residir. O sujeito é my father. Se eu quiser substituir esse nome my father por um pronome, qual seria o pronome? Vocês estão lembrando? O pronome he. Muito bem. He é o pronome que pode substituir o nome my father. Também usamos o verbo no presente simples para falar de hábitos. Já falamos, estou repetindo. De ações repetidas no presente. Olha um exemplo. My sister. Agora aqui o sujeito é my sister, que é minha irmã. O verbo é go. Na terceira pessoa fica goes. To work at 7.30 a.m. Então, a minha irmã vai para o trabalho às 7.30 da manhã. Então, é uma rotina, é um hábito dessa pessoa, que é, no caso, my sister. O verbo, novamente, aqui sendo conjugado no presente simples. Características. O verbo, no presente, ele serve para falarmos de fatos, de uma verdade universal, científica ou da natureza. Por exemplo, olha uma verdade universal. Water boils at 100 degrees Celsius. Logo, por esses cognatos, coisas que a gente viu na primeira aula, você vai logo ter uma noção. 100 degrees Celsius. 100 graus. 100 graus, alguma coisa acontece. Que coisa é essa? Water. Water, já vimos em outros momentos, que é a água. A água, o que acontece com a água a 100 graus? Ela, olha o verbo, ferve. Boils, é o verbo ferver. Isso aqui é uma verdade universal, é um fato. Logo, por que o verbo está com S? Porque o water é um sujeito que está no singular. Pode ser substituído por qual pronome? It. It boils at 100 degrees Celsius. With, ou water, eu tenho o nome e eu tenho o pronome. Usamos também o presente para falar de opiniões e sentimentos. Por exemplo, I don't like him. Aqui eu estou negando. I don't like him. Eu estou falando de um sentimento. Se eu quisesse fazer essa frase na afirmativa, ficaria I like him. I like him. Seria na afirmativa. Na negativa, I don't like him. O professor Elias, daqui a pouco, vai explicar a diferença de frases na afirmativa, negativa e interrogativa. Temos aqui um primeiro verbo conjugado na afirmativa. Professor Elias, o senhor poderia conjugar esse verbo work, que significa trabalhar? Como ficaria no presente simples? Claro, professora. Agora, o verbo to work fica da seguinte maneira. I work. You work. He works. She works. It works. You work. We work. They work. Então, o professor acabou de conjugar o verbo work, que é trabalhar. Então, quando eu tenho eu trabalho, tu trabalha, trabalhas, ele ou ela trabalha, você trabalha, nós trabalhamos, eles trabalham. Nós temos a conjugação do verbo trabalhar. Temos mais um outro verbo, que é o verbo watch, to watch, que significa assistir. Então, aqui, segue o mesmo ritmo. I watch. Eu assisto. You watch. Você assiste. Olha, essa setinha vai indicar que para a terceira pessoa do singular, o verbo fica watch is. Acrescenta e-s, porque é uma forma específica da terceira pessoa. Aí, you watch, we watch, they watch. Mais uma vez, mais um verbo conjugado. Conjugado, dois verbos, que já vimos aí para a nossa lista de verbos. O verbo trabalhar e o verbo assistir, conjugado no presente simples. Temos agora, e vamos ver com mais detalhes, o verbo conjugado na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos compreender como é que acontece. Elias, colega Elias, vamos explicar aos colegas, aos caros alunos, como fica o verbo no presente simples na forma negativa. Qual é a estrutura? A estrutura será sujeito, mais o verbo auxiliar do, ou das. Sim, do ou das. Mais a negativa. Qual é a diferença, professor Elias? Do ou das. Por que que tem essa diferença? O do eu usaria com quais pessoas? O do será utilizado na primeira, na segunda, pessoa do plural e singular. E o does é utilizado na terceira, pessoa do singular. O does eu vou usar para he, she, it. Muito bem. E aí, depois do auxiliar, o que que eu tenho? O verbo no infinitivo sem a partícula to. E eu posso ter também? Um complemento. Um complemento. Vamos ao exemplo? Aqui eu tenho uma fórmula, vamos aplicar na, na, essa fórmula. Olha o sujeito aqui. Qual é o sujeito? Cats. Cats. Esse sujeito, alunos, está no singular ou no plural? No plural. Muito bem. Se eu tenho no plural, lembra que ainda agora nós falamos que o auxiliar do, na forma negativa, eu uso para I, you, we, they. Se é cats, o sujeito é they. Logo, na negativa, vai ficar the cats, don't, don't. Aí o verbo? Like water. Water. Aqui ficaria o complemento. Cats don't like water. Muito bem. Outro exemplo. Eu tenho aqui um sujeito, qual é? Regina. Regina. Regina é a terceira pessoa do singular. Logo, o auxiliar vai ser does. Na negativa, fica? Doesn't. Doesn't, porque eu junto o auxiliar com a partícula not. Qual é o verbo? Sleep. E aí o complemento? Very well. Very well. Então, Regina doesn't sleep very well. Regina não dorme muito bem. É um fato. É um fato que aí está conjugado no presente simples. O que é que temos mais? Agora, a forma interrogativa. Lembrando que na negativa, eu tenho o not depois do auxiliar. E, colega Elias, como é que fica na interrogativa? Qual é a estrutura da negativa no presente simples? Eu tenho que iniciar com? Com o auxiliar do, mais o sujeito. Do ou das. Depende da pessoa. Mais sujeito. Mais um sujeito. O verbo no infinitivo sem o tu. Sem o tu. E o complemento. Mais um complemento. Esse complemento, sempre eu tenho que ter? Não. Não exatamente. Vamos ver uma frase sem o complemento. Agora não. Daqui a pouco. Vamos a essa frase primeiro. Como que fica aqui? Does your brother work in a bank? Does your brother work in a bank? Does your brother work in a bank? Olha só. O sujeito aqui é your brother. Que é seu irmão. Work. Que é o verbo que a gente viu ainda há pouco. Que é o verbo... Muito bem. Trabalhar. E o complemento? I na bank. Olha só. Por que que eu iniciei com does? Porque o sujeito tá na terceira pessoa do singular. Your brother. Eu posso substituir por he. He. Que é ele. Does he work in a bank? Vamos a uma outra frase. Aqui essa outra frase. O sujeito é you. A segunda pessoa. Eu vou começar com auxiliar do. Eu não posso dizer does you. Mas eu vou dizer do you. Do you go to the World Cup? Do you go to the World Cup? Então você vai para a Copa do Mundo. Aqui é o complemento. Como eu disse ainda agora. Vou tentar escrever aqui uma frase simples que não tenha complemento. Eu digo I don't work. Pronto. Aqui não teve um complemento. Aqui eu tive uma negativa. Eu tenho o verbo e o verbo tá na negativa. I don't work. Se eu quisesse dizer he, como ficaria na terceira pessoa? He. Qual é o auxiliar para he? Muito bem. Doesn't work. Olha só. Então eu tenho frases sem o complemento e eu tenho frases com o complemento. Depende muito do que você quer dizer. O que temos mais aqui? Vamos a exemplos. Vamos ilustrar esses exemplos. Eu tenho aqui uma figura e está conjugado nas três formas. A primeira tem aqui. She listens to music. Essa frase, caros alunos. She listens to music. Com a foto. Ela está na afirmativa, negativa e interrogativa. O que vocês acham? Hum, eu acho que eu ouvi. Ela está na afirmativa. Muito bem. Ops. Vamos apagar aqui. Vamos colocar. Muito bem. She doesn't listen to music. Como nós já vimos, essa aqui está na negativa. Muito bem. She doesn't listen to music. Doesn't listen. E aqui eu tenho, pela própria pontuação, está na interrogativa. Does she listen to music? Professor Alice, tem alguma curiosidade que o senhor gostaria de enfatizar para os alunos nesse exemplo? Nesse exemplo, é fácil perceber que a estrutura é muito básica. Na interrogativa, o do vem antes do sujeito. Na interrogativa, o do... Na verdade, o dance. Isso. Na negativa, ele virá o sujeito antes do do. E na afirmativa, o sujeito segue a ordem sujeito, o verbo complemento. Uma curiosidade também, professor, que na afirmativa eu venho com um S no verbo. Enquanto que para as outras, quando aparece o auxiliar dance, some o S do verbo. Para não haver uma redundância. Então, lembrem-se. Toda vez que eu tenho, does she listen to music? O verbo na afirmativa acrescenta S. Na interrogativa e na negativa, não acrescenta por quê? Porque eu já tenho o dance que indica terceira pessoa. E por que que isso acontece? Para não haver uma redundância. Ficaria uma não concordância, uma discordância na nossa língua. Na língua inglesa, does she listens to music? Nesse caso aqui, a gente vai repetir a terceira pessoa somente no auxiliar. Vamos ter, temos mais um exemplo aqui, agora com outra pessoa. Aqui o verbo study. E eu tenho aqui, está conjugado. We like to study. Reparem que na interrogativa, tal qual no outro exemplo, aqui o auxiliar é do. Por que que o auxiliar é do? Porque o sujeito é we. Aqui na negativa, está don't. E aqui, we like to study English. O complemento aqui é English. Então, a frase afirmativa, a frase na negativa e a frase na interrogativa. É fácil perceber as frases nas suas formas diferentes. Temos uma prática. Essa prática é um diálogo. Nós vamos ler esse diálogo e vocês vão identificando os vários verbos, os verbos no presente estudados. Hey Betty, do you want to see my family album? Sorry, I love to see picture. Okay then, have a seat. Who's this? This is my uncle Ben. He lives in Los Angeles, California. Cool, Los Angeles is a wonderful place. Definitely. Hey, look. This is my aunt, Claire. Does she live in Los Angeles too? Yes, she does. Is she Ben's wife? Yes, she is his wife. By the way, don't you think they are a beautiful couple? Certainly. Now, these are my parents, my mother, Deborah, and my father, George. They are a beautiful cup too. Vocês perceberam que nesse diálogo eu tenho vários verbos. Eu tenho o verbo to be, eu tenho outros verbos como live, eu tenho o verbo to be e o verbo live. Basicamente, o verbo want, olha só aqui. Do you want to see my album, family album? Você quer ver meu álbum de família? Então, duas colegas que estão conversando, estão falando. Olha essa frase. I love to see pictures. Ela está afirmando. Eu amo ver fotos. I love to see pictures. Essa frase está no presente, está na afirmativa. Vamos encontrar alguma frase na negativa. Na negativa, mais uma na afirmativa. This is my ankle. Vamos ver. Professor Elias, o senhor está vendo algum? Ah, tá. Na negativa, qual é? Eu tenho aqui com a Sharon, que ela diz o quê? Don't you think? Já é uma negativa interrogativa. Don't you think they are a beautiful couple? Sure. Now, these are my parents. It's my mother. E aí, fecha o diálogo. They are a beautiful couple, too. Eles são, eles formam um belo casal. Um casal bonito. Então, aqui nós vimos o verbo to be. Eu tenho o verbo to be, a, porque eu tenho a pessoa que é they, como a gente viu anteriormente. They are. Eles são. No caso aqui, eles são. Com esse diálogo, deu pra gente ilustrar mais a identificação dos verbos, eu acredito. Agora, nós vamos pra um outro tempo verbal, o passado simples. Já vimos o presente simples, vamos ao passado, que eu vou chamar de simple past. O passado simples dos verbos é usado pra indicar uma ação finalizada, uma ação acabada no passado. Algo que eu fiz no passado e lá ficou. Na maioria dos verbos, acrescenta-se apenas as letras é de. Então, quando vocês verem um verbo na língua inglesa, que tem esse finalzinho, é de, logo você vai associar ao tempo passado. Olha esse exemplo aqui. Vamos falar de Santos Dumont, né? Conhecido. Então, Santos Dumont lived in France. Eu tenho o verbo no passado, lived. Então, ele morou na França. Uma ação acabada, uma ação no passado. Se esse verbo estivesse no presente, ficaria Santos Dumont lives. Se fosse no presente, mas aqui nós temos o passado do verbo que ficou lived. Outro exemplo. Falando de Santos Dumont. He created the 14 bees. Então, nós temos mais um verbo que está no passado. Por que que eu sei que está no passado? Porque termina com as duas letrinhas é de. É como se fosse um sufixo da palavra que faz a terminação no passado. He created the 14 bees. Foi o avião criado, construído, inventado pelo Santos Dumont. Essas duas frases é no passado. O que temos mais? Agora nós temos a conjugação em todas as pessoas de um verbo. O verbo to plant. Que tal qual na nossa língua é plantar mesmo. Pela ilustração da árvore, eu tenho aqui a conjugação. O professor Elias vai conjugar esse verbo. É uma frase completa. Professora Elias. Eu plantei um árvore. Ok. Você plantou um árvore. Ele plantou um árvore. Ela plantou um árvore. Ela plantou um árvore. Nós plantamos um árvore. Eles plantaram um árvore. Vocês viram? Tem uma coisa muito boa. Melhor do que o presente no passado em inglês. É que para todas as pessoas o verbo tem a mesma conjugação. Não há distinção. Distinção tal qual no presente simples. Que na terceira pessoa acrescenta-se S. No passado é muito mais fácil de identificarmos. Então nós temos a tree. O exemplo de uma tree que é a árvore. E aqui esse verbo conjugado no passado. Muito bem. Obrigada, professor Elias. Agora o professor Elias dará continuidade falando de como fica o passado na forma interrogativa. A forma interrogativa do passado simples é feita com o uso do auxiliar did. Na forma interrogativa o did vem no início da frase. Exemplo. Did he create the 14 bees? Ainda agora nós tivemos na afirmativa que é he created the 14 bees. Na interrogativa, como o professor explicou, did he create? Ora, olha o que aconteceu aqui. Eu já sei que quando aparecer o auxiliar did, o verbo não fica com ed. O verbo fica na sua forma básica que é create, normal. Para não haver redundância. Temos mais um exemplo? Um exemplo? Vamos ver. Não. Agora nós temos na forma negativa. Professor Elias, como fica? Na forma negativa, o auxiliar did vem após o sujeito acompanhado da negação not. Muito bem. O exemplo? O exemplo? He did not create the 14 bees. Muito bem. Há duas formas de se falar isso, professor Elias? Ou é a forma... Eu posso utilizar o did not create ou posso utilizar didn't. Que é a forma? Contraída. Contraída. Muito bem. Contracted form. Ou eu digo did not ou eu digo didn't. Tanto faz? Tanto faz. Você escolhe como quer escrever ou como quer falar. He did not create the 14 bees. Ou he didn't create the 14 bees. Isso na frase negativa. Aí é o passado como a gente viu na forma afirmativa, interrogativa, negativa. Caros alunos, é com prática que a gente vai aperfeiçoando. Aqui nós temos uma explicação um pouco breve. Cabe a vocês buscando o material que tem em mãos e estudando para ir associando melhor. Agora, mais uma informação do passado simples são os verbos irregulares. Irregular verbs. O que é isso, regular verbs? Até então eu expliquei a vocês que o verbo no passado a gente identifica pelo acréscimo de ed ao verbo. Create, created. Live, lived. Só que esses verbos são irregulares. O que é isso, verbos irregulares? Bom, são os verbos que têm o quê? Uma forma própria. Diferente ou então diferente no passado. Vamos a algum exemplo. O verbo to be é considerado irregular. Irregular. Por quê? Porque o passado dele é was ou were. Logo, tem uma forma diferente no passado. O verbo to have, que é o verbo te, também é irregular. Por quê? O passado dele fica had. To have. No passado, had. O verbo to do, que também é irregular, o passado dele fica did, tal qual auxiliar. Então, esses são alguns, apenas três. Nós temos aí uma lista pequena de uns 200, 150 verbos no passado irregular. São verbos irregulares. Aí, vocês me perguntam, como é que eu vou saber se o verbo está regular ou irregular? Caros alunos, eu quero dizer a vocês que não tem uma fórmula mágica de aprender. A única forma é, toda gramática, todo livro de língua inglesa, traz, no final, a lista dos verbos irregulares. O que você tem que fazer é apenas estudar. Não tem outra maneira de descobrir se o verbo é regular ou irregular, a não ser estudando. Então, vocês vão precisar estudar essa lista para identificar e não fazer confusão na hora de interpretar um texto. Aqui, eu só ilustrei esses três para vocês saberem o que é um verbo irregular. Mas, com aquela listinha, vai te ajudar bastante. Vamos ver o que temos mais. Agora, nós temos, para entender melhor uma frase no passado, as expressões de tempo no passado. Que são elas, eu vou pedir para o Elias ler para a gente. Quais são elas, Elias? Yesterday. Yesterday é uma expressão de tempo no passado que significa ontem. É uma palavra bem conhecida, tem aí nas músicas, tem aí na publicidade. Yesterday é até tema de uma música, se eu não estou, se eu não me engano, dos Beatles? Beatles. Ah, acho que é. Outra expressão de tempo no passado? Ago. Ago. Que é atrás, mas atrás no passado, de tempo. Tipo, há dois dias atrás, como eu diria, two days ago. Muito bem. Outra expressão? Last week. Last week. Essa expressão last significa último, o passado. Então, aqui, semana passada, a última semana. E aí, eu posso usar com todos os períodos. Last week, last month, last year, semana passada, mês passado, ano passado. Essas expressões nos ajudam a identificar uma frase no passado. Vamos à prática? Nós faremos um pequeno exercício para confirmar uma frase no passado. Nós temos aqui uma frase, começa com o sujeito N, e você tem que aplicar conforme o sujeito e o verbo que está entre parênteses. Logo, professor Elias, N, liked. Ah, o verbo like no passado para N, fica liked. Liked. And, liked, liked, to play tennis last year. Por que que eu sei que é liked? Olha a expressão de tempo, last year, como a gente viu, ano passado. Então, a N gostava de jogar tênis no ano passado. Temos aqui, she, aqui é um pronome. Enquanto aqui é um nome, aqui é o pronome. She, she, o verbo agora é o verbo live, que é morar. She, em São Paulo, em 2010. Elias, como fica o verbo conjugado no passado? Lived. Ah, lived. She lived. She lived em São Paulo em 2010. Esse ano aqui, 2010. Aqui eu tenho bet, só que o verbo é o verbo like e que está na negativa. Prestem bem atenção que isso vem em exercício. Eu tenho o verbo e eu tenho a forma para você aplicar. Aí, como a gente aprendeu, a gente vai aplicar. O sujeito é bet. O verbo é like, na negativa. Como fica, professor? Bet. Like not. Like not, ou então eu vou usar o auxiliar did. Fica como? Bet. Did. Didn't. Didn't. Like. Ah, muito bem. Bet didn't like. Bet didn't like to play tênis when she was a child. A child. Ela não gostava de jogar tênis quando ela era uma criança. Child. Criança. Olha o verbo to be que apareceu na frase, que a gente viu ainda agora. Was. É o verbo to be. Era. Estava. Aqui eu tenho mais um. The student. Ou aluno. O verbo é o verbo to be. Reparem, alunos. Que o sujeito aqui, a gente tem que identificar. Ele está no singular ou no plural? Está no singular. Se está no singular, the student, pode ser he ou she. Como é que vai ficar o verbo to be, Elias? Was. Ah, aqui vai ficar was. She was sick. Para quem não sabe, sick é doente. O aluno estava doente. Aqui, pela forma, é uma interrogativa. Uma interrogativa. O verbo é like e é na interrogativa. Como fica na interrogativa? But don't you play tênis when you were a child? Do you? No passado, professor, vai ficar? Vai ficar. Então, como fica? Did. Did you? Ah, did you, qual é o verbo? Like. Did you like? Did you like to play tênis when you were a child? O que eu estou perguntando? Você gostava de jogar tênis quando você era uma criança? Então, you were, verbo to be no passado. O verbo like na interrogativa no passado. Did you like? Did you like to play tênis? Então, com esse exercício, a gente confirmou. Vamos a um outro tempo verbal. Na verdade, antes de irmos para um outro tempo verbal, nós vamos assistir a um vídeo para fechar a aula com o último tempo verbal, que é o futuro simples. Atentem para esse diálogo nesse vídeo que vamos assistir. Olá, você acompanha agora uma conversa em inglês. Observe os pontos gramaticais estudados anteriormente e também perceba a utilização do futuro simples da língua inglesa. Olha só. Oh, eu estou muito desculpa. Eu estou desculpa. Oh, isso está bem. Meu nome é Icaro. Qual é o seu nome? Meu nome é Denise. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Você estudia em IFRU? Sim, eu faço. Boa. E você gosta em IFRU? Sim, é uma escola muito boa. Qual curso você faz lá? Eu estudo em tecnologia e informação por internet. Uau, você será um profissional de computadores? Sim, eu vou. Boa. E você vai trabalhar aqui em Rondônia ou em outro estado? Eu vou trabalhar aqui. Então, você será livre amanhã? Oh, desculpa. Não, eu não. O que você vai fazer amanhã? Eu vou sair com meu irmão. Tchau. Bom, como vocês viram no vídeo, o casal teve um diálogo, uma conversa e eles expressaram ações no presente, no passado, no futuro, que é o que vamos ver agora no futuro. Como fazemos frases no futuro simples? O futuro simples refere-se a ações que ainda estão por vir, como eu disse ainda há pouco. Esse tempo na língua inglesa é marcado pelo uso do auxiliar will. Olha, ainda agora, nós vamos auxiliares do presente, que é do ou does. Do passado, que é did. Agora, do futuro, o auxiliar é will. A gente pôde perceber no vídeo eles falando frases. Will you be free tomorrow? And she said, no, I won't. Bom, então, é esse tempo que a gente vai ver agora. Como ficaria essa frase, eu cuidarei bem do nosso planeta? No português, em inglês, vai ficar I will take good care of our planet. Vejam que o auxiliar vem antes, na afirmativa, eu vou colocar aqui, ó, uma afirmativa. O auxiliar will vem antes do verbo. A will take, eu tomarei conta, eu tomarei cuidado do nosso planeta. Aqui, we will take good care of our planet. Aqui, novamente, conjugado com outra pessoa. Nós tomaremos conta, tomaremos cuidado do nosso planeta. Reparem, não esqueçam, will é o auxiliar que vem antes do verbo em frases afirmativas no futuro. Olha as frases aqui. Will you be a computer professional? Essa forma está na interrogativa, e eu iniciei com o auxiliar. O princípio é o mesmo de todos os verbos. Para começar uma frase, a gente usa o auxiliar do tempo verbal. No caso, o futuro é o will. Olha essa outra frase. I will work here. A forma agora está afirmativa. I will work here. Eu trabalharei aqui. Aqui, nós temos na interrogativa, na negativa. I won't be free tomorrow. No vídeo, a moça falou. I won't be free tomorrow. Que é a forma negativa no futuro simples. Então, I will work. O will vem antes do verbo. Na negativa, will. A contração de will mais not fica won't. Isso aqui é o verbo que está com o auxiliar negado. Logo, fica will not, que é a contração de will com not. Qual é a fórmula? Eu tenho um sujeito. Logo em seguida, eu vou ter will. E aí, eu vou ter o verbo. O que mais que temos do futuro? Professor Elias, o senhor pode ler essas expressões agora do futuro. Ainda agora, nós vimos expressões do passado. Yesterday, last e agora do futuro. Eu tenho o primeiro? Tomorrow. Tomorrow, que significa amanhã. Eu tenho também? The day. After tomorrow, que é depois de amanhã. Eu tenho também next week, que é próxima semana. A palavra next, next. É tudo próximo, é tudo que vem. Eu tenho next weekend. Weekend. A gente até vê essa palavra aqui. Vocês já viram na marca de um carro? Weekend. Paleo weekend. Então, um carro para o final de semana. A palavra weekend é final de semana. Eu tenho next também. Eu posso usar com mês, com ano. Next month, que é no próximo mês. E eu tenho next year, que é no próximo ano. Então, essas expressões atentem. Com next e um tempo verbal, é uma expressão de tempo, um advérbio, no futuro, vai vir sempre seguido de next. O que temos agora? Nós temos a atividade de sala. Vocês terem um tempinho para fazer os exercícios e comprovar o que a gente aprendeu na atividade de sala. Voltaremos daqui a pouco para corrigir as atividades. Espero por vocês. Façam aí a atividade, confirme o que vocês aprenderam. Ok? Até daqui a pouco. Vamos lá. Ok, como vocês já fizeram o exercício, eu tenho certeza que vocês acertaram. Vamos à correção. Eu tenho um verbo com um complemento. Eu tenho o sujeito e tenho a expressão de tempo, tomorrow. Como a gente viu, e aí vocês fizeram, eu tenho certeza, vamos formular uma frase. Como fica essa frase? Primeiro a gente vai começar com o sujeito. O sujeito é they. Então fica they. Se eu tenho tomorrow, significa que essa frase está no presente, no passado ou no futuro? Como é que é? Futuro. Então, se é futuro, eu vou usar o auxiliar do futuro que é will. The will. E aí o verbo, qual é o verbo? What to be. Muito bem, watch é o verbo, complementa o TV. They will watch TV. Aí agora vem a expressão de tempo. Tomorrow. Ok? Tomorrow. Eles assistirão TV amanhã. É uma ação que ainda está por vir. Ainda vai acontecer. Eu tenho aqui a figurinha para ilustrar aqui o que vai acontecer. Outra frase. Mesmo procedimento. Sujeito é he. Eu tenho o verbo play. Play guitar. Um instrumento aqui. E tem outra expressão. Next week. Nesse caso, a gente aprendeu que next week é uma expressão também de futuro. Logo, como fica? He. Ok. Qual é o auxiliar? A mesma forma da primeira. He will play guitar. Play guitar. Quando? Next week. Pronto. Mais uma frase no futuro. Aqui. Eu tenho o verbo read. Sujeito. O sujeito está no plural. My grandfather and I. Duas pessoas. Meu avô e eu. Meu avô e eu somos sujeitos da frase. O verbo é read. A expressão de tempo é tonight. Tonight. Que significa hoje à noite. Então, eu estou prevendo o que vai acontecer hoje à noite. Futuro novamente. Como fica? Sujeitos. My grandfather. My grandfather and I. Meu avô e eu. Leremos hoje à noite. Faremos uma leitura hoje à noite. Como fica? O auxiliar. Will. Will. Qual é o verbo? Read. Will read. Quando que vai acontecer isso? Tonight. My grandfather and I will read tonight. Mais uma para fechar. Aqui é have money. Have money. E aí o sujeito? I. E aí quando que vai acontecer isso? Next year. Então, eu estou com boas previsões. Deus queira que seja para mim e para todos nós. Next year will be much better. Então, como fica essa frase? I. Auxiliar. Lembrando que eu auxiliar sempre depois do sujeito. I will. Verbo. Have. Have o quê? Money. I will have money. Quando? O que isso vai acontecer? Next year. Next year. Já estamos aí desejando felicidades, boa sorte para o ano que vem. Next year. I will have money next year. Vamos à prática melhor agora com a leitura de um texto. E um texto voltado para a área do curso, que é meio ambiente. O texto é Oceans in Danger. Vocês podem encontrar no caderno da disciplina, na unidade 1. Vocês têm aí em mão, vocês podem baixar, vocês têm na unidade 1. O texto é o texto 3. Esse texto que está no caderno tem isso aqui. Vamos ler com calma, a gente tem um tempinho aí para ler e entender o texto. Acompanhem comigo a leitura. Olha, já tem coisa aí que está me identificando aí, me ajudando. Se eu tenho a palavra ego, é uma ação que aconteceu. Aconteceu quanto? Olha só tanto tempo. 3.6 billion years. 3 bilhões e 600 milhões de anos. Então, muito tempo. O que que acontecia? Life on earth. A vida na terra. Was born in the oceans. Como nós vimos na aula 1 e na aula 2, os cognatos presentes vão nos ajudar muito. Logo, essa primeira frase vai ser com os cognatos. Eu tenho billions, eu tenho oceans. Já dá para eu ter uma noção do que está dizendo nessa primeira e o meu conhecimento de mundo. É claro que ajuda. Já está me dizendo o que acontecia, o que acontece nessa frase. Continuando. Since then, their size and composition as well as the organism living in them have continued to change and evolve. Today, olha uma expressão de tempo. Today, presente. Hoje. Millions of species. Então, eu tenho o que? Olha o cognato. Hoje, milhões de espécies and numerous ecosystems, e numerosos ecossistemas, inhabit, inhabit, o verbo habitar. Habitam o que? Os oceanos. Há mais de 11 mil metros de profundidade. Então, esses ecossistemas, essas espécies, elas moram nos oceanos a mais de 11 mil metros de profundidade. Bom, continuando lendo esse texto. Reparem, há o vocabulário voltado para a área do meio ambiente. Vão aí fazendo a lista de vocabulários de vocês. Lembrando que esse texto está lá na apostila, vocês podem ler com calma. Within, ou seja, dentro de, there, 1.4 billion cubic kilometers of water and 370 million square kilometers of expense, we can find coral forests, desert, mountains, volcanoes, minerals, bacteria, algae, complex plants, mammals, fish, reptiles, birds, crustaceans, and a very long list of life form, many of which are still unknown to us. Alunos do curso de meio ambiente. Muito vocabulário que vocês já têm o conhecimento, logo vocês vão identificar. Até porque eu tenho muito cognato. Dá para qualquer um ver que aqui são, falando de meio ambiente, vamos fazer uma revisão? Forests, com certeza, vai ser florestas. Deserts são o quê? Desertos. Mountains são as? Montanhas. E assim sucessivamente. Vulcanos, minerais, bactérias, águas, plantas complexas, plantas estranhas, que não são muito conhecidas. Mammals, que são os mamíferos. Fês, peixes, peixes, répteis, e assim sucessivamente. Então, é toda a cadeia animal, mineral, que se fala exatamente do meio ambiente e a vida nos mares e oceanos. Bom, pela leitura que vocês fizeram, nós temos aqui, através das estratégias de leitura aprendidas, faça o que se pede. A questão é um, observe o título e faça previsões do assunto do texto. Vamos voltar aqui, qual é o título? O título, Oceans in Danger. Oceans in Danger. O que me diz Oceans in Danger? Já vou saber que Oceans é o que? Oceanos. Oceanos que estão em Danger. Essa palavra me diz alguma coisa? A gente vê em filmes, por aí, naquele símbolozinho da caveira. Logo, a gente vê que é em perigo. Logo, nós temos o oceano, a vida no oceano em perigo. Dá para a gente prever do que vai tratar o texto, sim, pelo título. Vai tratar de problemas que acontecem na vida dos nossos mares e oceanos. Na questão 2, relaciona os cognatos. Já fizemos isso ainda há pouco. Verdadeiros, parecidos, falsos. Isso aqui foi explicado na aula 1 e na aula 2. Na verdade, na aula 2. Falando dos cognatos, vocês estão lembrados. A questão 3. Usando o seu conhecimento... Voltando aqui. Cognatos. Vamos pegar um parecido. Me dê um exemplo de um parecido. Hum... Será que a palavra... Forest. Forests. Não é um cognato parecido? A gente, e se voltando para o meio ambiente, não vai lembrar de florestas? Hum... Muito bem. Cognatos falsos, eu acho que não tem nenhum. Mas verdadeiros, verdadeiros, tem natural. Natural, que é uma palavra que tanto em inglês ou em português é a mesma palavra. Natural, natural. Esse é um cognato verdadeiro, quanto a escrita é igual no inglês e no português. Vocês estão acertando? Estão fazendo tudo bonitinho? Muito bem. Está terminando. Na questão 3. Usando o seu conhecimento prévio, você da área do meio ambiente, que já estudou muitas matérias, os professores já falaram para vocês muita coisa que acontece no nosso meio ambiente, aí vocês agora vão se valer desse conhecimento e dizer o que você sabe sobre o assunto e opine sobre as ideias do autor. Então, quando ele fala das vidas dos répteis, dos pássaros e animais que estão em perigos, que estão em extinção, vocês sabem disso? Vocês sabem falar sobre esse assunto? Vocês têm conhecimento suficiente para falar sobre esse assunto? Isso é legal fazer uma discussão entre você e o seu colega. discutir isso e mostrar o quanto que você sabe. Na questão 4, aqui nós vamos para a estrutura. Frases que se encontram em diferentes tempos verbais. Quais as que vocês selecionaram? Vocês selecionaram quais? Vamos pegar uma frase só aqui. Essa primeira. Eu pergunto a vocês, vocês identificaram essa frase porque foi explicada no início. Ela está no presente, no passado ou no futuro? Acertou quem disse no? Passado. Porque eu tenho a expressão ego que é atrás. Mas, a todos esses bilhões de anos, 3 bilhões e 600 milhões de anos, o que acontecia? A vida na Terra, Earth, é Terra, nascia onde? No oceano. Aí é o início da constituição do planeta. Que isso, segundo o estudioso, o autor do texto, deu-se a 3 bilhões e 600 milhões de anos. Isso é o que diz a ciência. Pronto, deu para você identificar essa frase que está no passado. Fazendo esse exercício último. Pode ter frases no presente? Tem. Vocês com certeza encontraram alguma frase no presente. Colegas, caros alunos. Não esqueçam. Nós temos aqui, estamos encerrando a nossa aula 3. E vamos dar um intervalo para começar a aula 4. Não esqueçam que você já tem atividade de percurso, não é mesmo, professor? Que já está no ambiente para que você vá fazendo. À medida que vai aprendendo, vai fazendo as atividades. Eu agora quero agradecer e aguardá-los daqui a pouco com a nossa aula 4. Professor Elias, quer despedir aí de vocês temporariamente. Professor Elias. Descansem um pouco e se preparem para a aula 4. Queremos tratar de assuntos importantes dentro desse contexto ambiental. Ok, até já. Tchau. 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 Tchau.